Mano, aquele ali não lembra um. Como você pode notar, eu estou a 1.3 segundos de cair na maior cratera que eu já encontrei no Minecraft, que vai colocar um fim no meu mundo hardcore se eu bater no chão. No meu inventário tem um arco, nove flechas e nove cobblestone. Se você olhar bem de pertinho, tem plataformas em cima de um mini lago de água no final da queda. E se eu acertar uma com uma flecha, a plataforma vai cair e eu vou poder cair na água tranquilamente. Ufa, ainda bem que deu tudo certo. Mano, o que tem por aqui? Como você pode ver, essa flecha está a 0.2 segundos de me atingir, levando ao fim da minha vida e do meu mundo. Mas por sorte, eu tenho um item que pode bloquear a passagem da flecha, a cobblestone. Se eu colocar rápido, eu posso ficar vivo.